Doce cartas de um círculo. Uma carta cincarra. Sua leitura começa. Comece a carta final. É meio bizarro. Eu sei, esse baralho todo é meio estranho. Onde você achou isso? É uma regra não usar o baralho de outra pessoa. E daí? Quem vai primeiro? Siga as regras que não poderão ter medo. Oi? Jamais deixe no baralho de um deslocido. Que horror. O Eremita. O Marmo. As alternativas ou a morte. Quem você vai ver? Na hora de morrer. Quem é o próximo? É mesmo. Obrigado.